Salve, salve galera do YouTube, aqui quem fala é o Stuart, e cá estamos nós aqui novamente, eu vou fazer uma aula de inglês aqui, só pra fazer, e como eu falei, estamos aqui novamente com o Bully, fazendo aqui o Let's Play, a série do Bully, que ganhou na votação, no primeiro episódio eu meio que expliquei mais ou menos, isso aqui não vai ser um 100%, eu não vou, isso aqui como eu estava falando, não é um 100%, eu não vou fazer 100% do jogo, só deixa eu pegar uma coisita aqui, que eu preciso do meu caderno aqui, que tem as dicas da aula de inglês, deixa eu pegar aqui rapidinho, porque né, vou até deixar aqui, se eu precisar eu olho, mas aí eu vou fazer de cabeça, eu lembro de algumas palavras, vamos lá. Antes que eu fique pergunte, aí estúdio, por que você vai fazer as aulas, para elas não ficarem me incomodando na hora de fazer a missão, tá, no começo eu vou fazer, mas depois eu não vou fazer mais não, ok, é, não foi, não é isso, oxi, é, pera, qual que apaga mesmo, é, mol, 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 mol com dois L, como foi, é, eu tô olhando no caderno ali, eu falei que não ia olhar, mas tô olhando, é, miau, é assim, será, é, 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 é o milou, né, oh capita, oh meu Deus, mel, ixi, ok, né, mil, como se fosse a evolução, não evolução, né, do mil, é a primeira, primeira evolução do mil, sei lá, mol, e não é, mol, vai entender, né, olê, olê, não tem, ok, o, w, e, o, w, e, o, w, l, ok, l, l, o, w, e, não é, ok, mil já foi, mol, eu vou fazer não sei o que pode ser, já foi, eu já tentei o el, né, esses dois Ls, não foi, mol já foi, O que mais eu posso colocar? Sei lá, cara. Não? Ah, já foi, né? Leo. Sei lá, cara. Ah, não sei a última. Tentei todas que eu tenho, mas não tá aqui. Beleza. Ah, acho que eu não fiz isso. Ah, vixi. Que foda-se. Aí eu aprendo palavras novas, palavrão enxingamento, sei lá. Habilidade de pedir desculpas mais efetivamente. Ok. Volte por merda! O que eu nunca fiz para você? Ah, estúpido. Beleza. Agora sim, vamos fazer a missão. Beleza, vamos lá fazer a missão agora. Não tem nada mais me atrapalhando. E vamos aprender a usar o Stilink. Eu acho que o primeiro episódio ficou bem curto, né? Como é começo de série e tal, eu decidi fazer mais curto. Eu sei que eu pareci e não está muito motivado em fazer a série no primeiro episódio. É porque é o começo, né? Eu tenho que me acostumar com o jogo, eu tenho que... Eu tenho que entrar no ritmo do jogo, né? Então, vamos lá. Primeira missão do vídeo. Então, isso é uma ideia boa, certo? Sim, ok. Tudo bem, certo. Eu vou fazer isso. Ei, cara, o que está acontecendo? Não muito. Eu estava apenas falando com o Petey aqui sobre a ideia de tomar a escola. Eu quero dizer, o plano de nós para tomar a escola. O que o plano? Não se preocupe, Jimmy. É apenas um pouco de algo que eu comecei com. É o Sink ou Swim, meu amigo. E se você está bom no esvimando, você tem que deixar os perdidos. Ei, Gary. O que você disse sobre mim, Dwarf? Vamos lá, cara. Coitado do Peter. Cara, eu odeio o Gary, mano. Ele é um... Um... Esting... Como é? Estinga... Esti... Caramba, não consigo falar. Ele é uma pessoa que gosta de jogar lenha na fogueira. Não é essa a palavra que eu queria usar. É estingador, estingador, sei lá. Eu nem lembro mais a palavra. Mas ele gosta de colocar lenha na fogueira, né, mano? Só para deixar você puto. Não se preocupe, amigo. Nada escapou a minha notícia. Eu ouço tudo. Você e eu, nós podemos fazer coisas. Ok, vamos lá. Ei, Jimmy, segue-me. Segue-me. Você que está me seguindo, cara. Você pede para eu te seguir e você que está me seguindo aí, ó. Trouxa. Aprender a usar o estilingue. Primeiro quebrar vidro. Opa, a bola. Eu sempre gosto de chutar essa bola. Se eu passo perto dela, eu tenho que chutar. Você pode atingir eles com o estilingue? Isso não é um bom chute. Pronto, quebrei todos os vidros. Agora eu estou feliz. E agora vamos lá para o campo de futebol. Futebol americano. Derrubar alguns jocks. Que eu acho que vai ser a mira, né? Você vai aprender a colocar a mira. Você coloca para cima, você mira. Olá! Ei, Ben, você quer ser meu primeiro líder? Você é tão escuro! Você quer o mundo? O que foi, cara? Só passei a mão na bunda dela? O que foi, cara? Eu não sei se eu não consigo subir. É para subir, ô... Cretino. Estou apertando o triângulo para subir. Não consigo subir nessa bosta. Beleza. Sentar no galho. Hum, sentar no galho. Calma, eu estou aprendendo. É aqui. O que você está fazendo, seu galho? A mira ficou vermelha. Não importa onde ela ficou vermelha. Se você vai acertar ou errar, não importa. Por que você está parando, seus galhos de malditos? O que você está fazendo, seu galho? O que você está fazendo, seu molenga? Continue! O que você está fazendo, seu molenga? Primeira missão! Agora, que missão que é que eu não lembro? Eu disse que eu ia fazer! Salve o Aldi. Uma ajudinha. Vamos salvar o Aldi. O cara da braguilha aberta. Ele quer ir no banheiro. Pode ser. Usar bombinha nos caras. E uma coisa que eu vi, que eu fiz no último episódio, no episódio anterior, né? Eu salvei em cima do save que eu tinha feito antes. Aí, se deu algum problema naquele vídeo, eu tenho que começar o jogo do zero. Em vez de, né? Começar do save que eu tinha feito antes. Burrice, né? Normal. Não, não é aqui não. Meu Deus, eu passei, cara. Aqui é uma ajudinha. Que eu vou conhecer o Midingão, mas eu não quero o Midingão ainda. Sendo que dá pra fazer todas as missões já. Dá pra fazer essas duas. Daí eu faço essa aqui. E bora. Você. Você é o novo filho, né? Todo mundo está falando sobre você. Oh, eles estão. E o que eles estão dizendo? Nada. Nada. Se estão falando de mim, como que não é nada? Socio- o quê? Socio- o quê? Socio- o quê? Isso significa... Não importa. Olhe que eu disse nada. Eu preciso de você para me ajudar. Espera. Você precisa de mim para te ajudar? Eu tenho alguns livros de biblioteca que precisam ser retornos, mas eu estou muito assustada para ir ao meu locker. Eu pareço um bibliotecário? Não, escuta. Eu preciso de sua ajuda. Pretende que somos amigos. Parque comigo. Eu vou pagar... Eu vou pagar... 2 dólares. 2 dólares? Você é louco? Eita, eita. A tela está piscando para mim aqui. Faz isso comigo não, jogo. As vezes a minha placa tem esses bugs. Espera aí, está piscando aqui. Espera aí que a tela está piscando. Eu vou dar uma pausa e já volto, ok? Ok, galera. Voltei aqui. Espero que eu tenha resolvido. Eu reiniciei a placa de captura. Espero que tenha resolvido a situação. Se eu não resolvi... Ei, Algernon. Eu ouvi... Eu ouvi... Só você espera. Eu realmente, 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 realmente tenho que ir. Ai, ai. Pronto. Tem dois idiotas ali. O que é o problema? Pronto. Problema resolvido. Oh, meu Deus, meu amigo. Vamos lá, Algernon. Meu Deus, você é muito lento, cara. Um jeito fácil de derrotar os caras sem o Algernon apanhar... É usar uma bombinha. É, vamos lá. Tem que subir as escadas que ele quer ir no banheiro, né? E ele fica falando, falando, falando. Recebi um comentário novo aqui em algum vídeo que eu não sei. Deixa eu até dar uma olhada. A escola fecha sete. Ok, vamos rápido, então. Hehehehe. Stop me tickling, cara. Eu vou te mostrar. Cova-me! Eu vou lá! Ei! Há duas pessoas na sala? Eita! Eita! Calma, Jimmy. Eu vou te mostrar! Eu vou te mostrar! Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Obrigado! Ah! 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 Eu espero que isso não fosse a Edna que eu só vi. Ah! 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 Claro! Vambora! Você tem que ir pro seu armário aqui, rapaz! A escola já fechou. Aqui está! Me dá os five bucks. Meu dinheiro! Obrigado, Jimmy. Aqui está o dinheiro. Eu vou dizer à minha mãe que não todo mundo em Bulwark é maluco. Obrigado. O que me importa é o dinheiro. Dinheiro! Dinheiro é mais importante do que... Sai pra lá, rapá. Eu já estou saindo da escola. Espera, não precisa me... me expulsar. Ai meu Deus, ele está atrás de mim. Sai de mim, capeta. Será que eu faço essa missão? É do Mendingão, né? Uma coisa que eu vou fazer é pegar os transistores com o Mendingão porque aprende golpe novo, né? E daí vocês vão poder ver um detalhe que tem... E daí vocês vão poder ver um detalhe que tem no... No Playstation 2 que não tem no Scholarship Edition quando você completa todas as... Quando você pega todos os transistores, né? É um detalhezinho besta, digamos assim, graficamente, mas é um detalhe que dá mais sentido para o que o Mendingão está fazendo, né? Quem sabe, sabe. Quem não sabe vai descobrir aqui na série. É, você é chato. Não tem nada muito interessante em você, amigo. Isso que dá você não tomar os remédios, entendeu? Você fica puto com qualquer merda que a pessoa fala de você. Ou seja, é o Brasil que nós vivemos hoje, né? No YouTube, principalmente. Você não pode fazer um vídeo criticando algo que alguém vai ficar ofendido. Você, sei lá, você faz um vídeo criticando um jogo, aí aparece um criador aí do YouTube, sabe? Um cara que faz vídeo pro YouTube, reclamando. Ai, você falou mal do jogo, que você não deve falar mal do jogo, que não sei o que, que não sei o que lá. Você não pode falar nada na internet que sempre vai ter alguém pra ficar ofendido. Esse momento foi um exemplo, né? Você fala que o Gary é um cara escroto. Um cara chato. O cara tá meio escuro, hein? Pera aí, vamos ver se aumentar o brilho aqui. Lá vou eu nas configurações de novo. Brilho. É, na edição eu vou ter que sofrer depois, né? Não, caceta. Burro. Acho que assim tá bom. Aqui eu fico aumentando o brilho, diminuando o brilho. Com a bola de futebol! Beleza. Ali tem... bolinha de gude, né? Ah, quem é que tá vindo arrumar a encrenca? Ah, eu bati no Gary. Mirei na pessoa errada. Não. Vocês são dois idiotas. Não se preocupe. Não deixe as garotas me ver. Vamos lá conversar com o mendigão. Opa, um elástico. Ei, capeta. Sobe? Meu Deus, que dificuldade pra subir. Eu estava apenas procurando uma dessas. Outra coisa também é... Eu vou fazer todas as missões, tá? Eu não vou, tipo, ir direto e fazer tipo um speedrun. Eu não tô fazendo speedrun. Eu tô jogando da minha forma, como sempre jogo, né? Eu sempre faço todas as missões. Que caso ninguém saiba... Né? Quando você faz os 100% do jogo, você tem que fazer todas as missões. Então vai. Então vai. Eu vou te matar. Ok então, velho velho, me matar. Você sabe o que, garoto? Eu gosto do seu estilo. Você tem coragem. Quando eu estava na rádio na carreira, assistindo os meus parceiros derrotados por um fogo amado, eu poderia ter usado alguém como você. Sim? Obrigado. Mas eu acredito que você não pode lutar. Você me faz um favor, e eu vou mostrar algumas reales movimentos. Classified moves. Real, special army stuff. Cool. Só me levando a parte da minha rádio, e eu vou te mostrar o que o army me dava. O que? Como se derrotar por sua própria parte? Exatamente. Eu só não sei se eu vou lembrar onde estão todos os transistores. Alguns eu lembro. Mas não todos. Esse aqui é o primeiro, né? É o mais fácil. Aí os próximos eu não sei onde pode estar. Eu lembro que tem um na... Ô filho da mãe, desgraçado. Desgraçado. Nossa. Vai, para de me encher o saco. Cara, demora muito, mano. Foi isso que você fez comigo? Ninguém me tirou da escada agora. Ainda bem, hein? Você vê comigo tirar da escada. Isso parece útil. Peraí, deixa eu ver aqui a escada, se não, né? Vamos descer. Esse foi o primeiro. Acho que aqui na escola só tem esse, né? Que é para fazer a apresentação dos transistores, né? Que são... Que são coletáveis, né? Do jogo também. Vamos lá. Ahem. Obrigado, filho. Você é um dos bons. Eu aprendi esse aqui, desse cara louco com quem eu assisti. Ok, ele foi meu irmão. É o suficiente por agora. Não esqueça de me trazer um transistor quando você voltar. Eu acho que podemos voltar. Dormir. Que missão liberou? Defenda a Bucky. Bucky, Bucky, Bucky. É do skate. Eu vou dormir primeiro. Daí... Eu faço uma aula. Né? Eu fiz aula nesse vídeo já, né? Eu fiz a de inglês. Será que eu faço duas aulas por vídeo? Não, não é trocar de roupa. É dormir. Eu tava pensando em salvar o jogo, mas não vou salvar não. Eita. Ah, o errante. Ok. Não dá, mano. Eu escuto essa musiquinha, eu tenho que fazer esse barulhinho. Eu tenho que ficar, né? Então, eu vou precisar de sua ajuda com isso. Leve o pacote de Peter à Beatrice. Ok. Ok. Vamos lá. Obrigado. Tô, não. Vamos lá, né? Deixa eu já pegar aquele elástico ali. Já que tá aqui. Eu não vou pegar todos os elásticos, tá? Só vou pegar assim... Eu só vou pegar os elásticos, aqueles que tiver perto de mim, sabe? Que eu sei que estão ali, sabe? Eu não vou pegar todos, não. Só... Se eu passar perto, aí eu pego. Muito obrigada. Muito obrigada. Se eu passar por aí. Vamos lá. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tem o dever de casa. E aí... 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 Apanha no chão, danada. O Bug, sai da frente, rapaz. Vamos lá, então. Apanha dois. Dois pelo preço de um. O outro Jimmy. O outro Jimmy. Capita. Vamos lá, Bug. Pega o que você tem que pegar e vambora. Pronto, pegou. Vambora, rapaz. Dois pelo preço de um. Vamos lá. Não. Não. Ok. Não me ajuda. Vamos lá. O Mendingão vai ajudar a gente, né? Caramba, filhos! Apenas a gente. Que é um velho maluco. Obrigado, Jimmy. Isso é ótimo! Menos 10 dos valentões, mais 5 dos... Verdes. Vamos fazer aquela... aquela vaca. Simples. Arte? Cara, eu gosto da aula de arte. Mas não sei se eu vou fazer ela, não. Se eu for obrigado a fazer, eu faço. Vamos lá. Eu sei que tem um elástico aqui, né? É... Como eu falei, se eu passar perto, eu pego. Mas se eu não passar, eu vou deixar quieto. E não adianta ficar falando nos comentários... Ah, estúdio se esqueceu do elástico. É porque eu não quis pegar. Não adianta ficar. 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 Ela roube minhas notas. Sem as minhas notas, eu vou perder a ciência. E eu nunca vou entrar na escola. Agora eu não encontrar o cura para o câncer. Basicamente, o futuro do mundo resta nessas notas. O que está dentro de mim? Bem, se você lhe derrubar, eu te... Eu te beijar. Oh... Ah, isso é bem. Ah, bem. Mas se você não, eu diria a toda a escola que você é algum tipo de tristeza que espia com as garotas que se mudam em sua porta. Relaxa. Uma seta de notas de laboratório está chegando. Bem, como é começo de jogo, as missões estão indo bem... Bem... As missões, né, estão indo bem... Rápidas, né? Ah, eu estou com skate agora, caceta. Ih, esse cara vai me ver. Vai encher o saco. Sai pra lá, rapaz. Eu não fiz nada pra você. Opa, elástico. Falei. Se tiver perto, eu pego. Se não tiver, deixa quieto. Entenderam? Ok, aqui... Deixa eu ver um negócio aqui. Ali. Ó, tem um elástico aqui. E aqui tem a lixeira. Será que eu consigo... Ih! Tem alguém vindo. Pera. Por favor, não vem aqui, não. Entrou. Sai. Sai daqui. Não tem ninguém. Você não viu nada. Beleza. Beleza. Colocou. Ah, mas eu quero ver isso. Vamos lá, fia. Vai lá. Vai direto pro banheiro. Vai lá. Deixa eu aproveitar já que eu tô aqui. Ninguém vai me encher o saco. Vamos roubar isso aqui. Talvez eu ache dinheiro aqui. Ah, minha garganta. Moletom de bullwurfe. Uma coisa assim. Caso alguém tenha dúvida do que fazer, pode perguntar, tá? Se tiver dúvida do que fazer com 100% e tal. Pode perguntar. Pode perguntar. Mas... Eu não vou fazer 100% do jogo. Não. Eu posso tirar a dúvida de vocês em vídeo, tá? Que nem os armários lá que você pega as roupas, é obrigatório por 100%. Quando você pega a roupa dentro de armário, é obrigado por 100%, tá? Você tem que liberar todas as roupas que são desbloqueáveis. Ah, a bola vai ficar ali. Eu tô com pressa. Aqui você vai. Oh, Jimmy. Obrigada. Você é maravilhoso. Olha meus olhos por um minuto. Isso foi exatamente o que eu esperava. Eu deveria ensinar leis ou algo. Fazer uma aula? Ah, acabou a aula. Ah, que pena. Se você conseguir... Tá. O candidato. Essa será a última missão do vídeo. Talvez. Que vai ser uma melhoria. Que vai ser uma melhoria, como eu tava falando, né? Vai ser uma melhoria para o Eastling, né? E já vai começar. Você é meu amigo, certo? Eu preciso de ajuda. Eu tenho que tirar meu amigo de aula. Ele tem que me ajudar. Claro, vamos acionar. É meu trabalho. Errande também é outra coisa que eu não vou ficar fazendo 100%, tá? Se aparecer um errande na minha frente, eu irei fazer. Mas não quer dizer que eu irei fazer todos. E aí, eu irei fazer. Isso é legal. move, nerd! How original. Call me a nerd. What next? Four eyes? Sticks and stones may break my bones. Mas as palavras nunca me ajudam! O que é isso? Classe... ...presidente... Por os dentes de classe O cara não sabe nem ler presidente Tá parecendo Chaves, Lena Quem assistiu Chaves vai saber a referência Vai entender a referência Ai, coitado Cuecão, a pior coisa que pode acontecer na sua vida Se você usa cueca box Nem tanto né É, dinheiro A gente somos... Nós somos mercenários Você nunca vai ganhar Porque eles definitivamente vão arruinar a sua conversa no debate Oh... Oh... Apenas que eu tenha um manager de segurança Oh, por favor, por favor, por favor... Eu não sei, os managers de segurança costam muito dinheiro Oh, eu tenho dinheiro Eu posso te pagar Muito obrigado Eu sempre fui um político Beleza Cleusa Vamos lá Corre, corre, corre Corre, corre Vamos subir aqui pro segundo andar Eita, não trava não Stuart Meu Deus A próxima missão A próxima missão que vai ter Acho que vai ser do Halloween Então eu vou deixar o Halloween pro próximo vídeo Então eu vou deixar o Halloween pro próximo vídeo Por que você mesmo tenta me ajudar? Ei! Você está escuro Minha ajuda Ficou vermelho, só atirar Eu não sei Ficou vermelho, só atirar Você não conseguiu Ficou vermelho Ficou vermelho O que você está aqui, meus amigos? Você vai me ajudar Você vai me ajudar Se eu demorar muito pra mirar Você vai me ajudar Achei Achei Isso não é possível É... É eu mesmo, tá? Eu que demoro mesmo Você vai me ajudar em uma nova era de educação Eu pensei que você me ajudou Por que isso está acontecendo? Você está escuro? Você está escuro Não! O que você está escuro? O Prefixo? Dê-lhe uma chance ADESA AUDE VAMOS 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 lá Ali FIISICAL EDUCATION VAMOS Na edição eu leio o que é que ele está falando Nossa! O cara caiu lá de cima, velho Money no longer wasted on the silly musicals or crafts. Excellent job, Ernest! My opponent would have you believe. Foda quando aparece dois de uma vez só, mano. Esportes are more meaningful for your future than the teaching textbooks and competent teachers. Your fly is undone. What have the sports done for you except you couldn't beat a fly. Cause pain and misery. I'm not good enough. Hey, stop it! Get on with the same thing. Good looking and muscular. I'm going to take your ass and have the intention to keep him alive. Careful, Wimp! He just doesn't have what it takes to be president. You're a cutie! Ouch! This is intolerable! There are some who claim... Hey, stop it! What are you looking at, huh? Let me... Ouch! That's just not right! I've been beat up with just as much as you. It's time for change for the better. I've been beat up with just as you. I've been beat up with just as you. The trial of brains over brawn! Pense! No final, lembre-se, um voto por E, significa um voto por mim. Obrigado, todo mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu ouvi que você tem uma aplicação canata, mas não sei se eu acredito. O link da playlist de Bully, da série do Bully, vai estar na descrição caso vocês queiram assistir os episódios anteriores ou futuros. Vai, vai, vai. Estanca rápido. Ae, foi o primeiro. Sai daí, antes que o cara veja. Dá uma volta no quarteirão. Deixa o cara aí. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa por aqui. Alguma arma maior. Tem esse aqui. Deixa ele passar. Se ele me ver arrombando, aí é foda. Quem se ferra é seu idioma. O link do canal... Não, já falei da playlist. Compartilhe também aí nas redes sociais. Deixa seu like e seu compartilhamento, né? Que é o que eu queria falar. O link do canal vai estar na descrição caso você queira conhecer. Se você acabar gostando do conteúdo que eu trago, é só se inscrever. Ativa o sininho para receber notificação. Se o sininho bugar... Se o sininho bugar... Nossa, eu falei um se gigante que deve ter estourado o áudio. Se o sininho bugar... O link do Discord e... Facebook, Twitter vai estar na descrição. Sendo que eu nem uso tanto assim o Twitter. Eu só uso para ficar vendo... Tretas no Twitter. Serviço completo. Peguei um livro. É... O que mais? Falei da rede social. Já falei de tudo, né? Só vou salvar o jogo. E daí eu termino o vídeo, beleza? E é isso aí. Vou cortar bastante coisa. Vou cortar bastante coisa. Aí eu vi que estava carregando e eu continuei falando. Então, já que eu estava falando... Vou deixar o próximo vídeo para o Halloween. Já vai estar o Gary lá... Sentado... Deitado na minha cama. E eu estou falando enquanto está fazendo o loading. Eu sou um jumento mesmo. Eu falei que ia cortar. Mas já vai cortar bastante coisa. Ok, cara. Deixa eu salvar o jogo. Daí no próximo vídeo eu continuo. Tem que salvar no arquivo de baixo, né? E daí eu continuo no próximo episódio, o Halloween. Beleza? Então é isso aí. Muito obrigado mesmo a todos vocês. Valeu, falou, fiquem bem. E... Como desligo. Tchau. Tchau. Tchau.